Olá, sejam bem-vindos. Hoje trago-vos aqui uma ou duas rodas, mas de pedal. Uma bicicleta que nós cá temos é a última, da Kellys, o modelo é a Tyke, roda 26, dupla suspensão, e como vêem, ela vem com suspensões Fox, tanto a frontal e a central com Fox. Aqui os trabões hidráulicos da Ice, o Prime, vêm com umas rodas bastante engraçadas, Mad Max, da Kellys, como vocês veem, roda muito gira. Aqui com o Celine também da Fize, os manetes, como podem ver, da Ice, Celine, muito giro. Como podem ver, uma bicicleta muito, muito bem equipada. Uma relação de 10 velocidades atrás, XT, XT, Como podem ver, muito, muito gira. O valor dela era de 2140, e como nós estamos, e é a última, estamos para liquidá-la, vamos fazer um preço de 1290. Portanto, já sabem alguma dúvida que tenham, queiram tirar e esclarecer, deixem mensagem, ou mandem uma mensagem para nós respondermos, e nós damos indicações para vocês verem. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube. Temos sempre novidades para vos mostrar, e portanto, estejam sempre ligados aqui com nós. Já sabem, alguma dúvida que tenham, queiram tirar, digam-nos qualquer coisa. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.